Você sonhou com cartões de crédito? O cartão de crédito nos sonhos está relacionado ao seu valor, valor e credibilidade. O contexto e as emoções nos sonhos relacionados ao cartão de crédito refletem como você vê e sente o dinheiro. Como você usa e acessa cartões de crédito na vida real pode oferecer pistas valiosas para ajudar a interpretar seus sonhos e seus significados. O cartão de crédito tem muita relação com o plano material e passa, na maioria das vezes, uma mensagem relacionada a finanças. Sua interpretação está diretamente ligada à conquista ou perda de bens materiais dependendo do contexto do sonho. Descubra como sonhar com essa ferramenta pode te alertar sobre acontecimentos tanto positivos quanto negativos em sua vida financeira. Sonhar que cartão de crédito não funciona. Sonhar com crédito roubado. Sonhar com cartão de crédito roubado sugere que alguém está roubando sua energia vital. Também pode sugerir que alguém pode estar agindo em seu nome sem sua permissão. Cuidado com consultores financeiros ou familiares que agem em benefício próprio ao preço do seu bem-estar. Sonhar com cartão de crédito recusado. Sonhar com cartão de crédito recusado pelo banco representa que você foi cortado de uma vida bem-sucedida. Você sofre incerteza sobre seu futuro financeiro e se estressa com dificuldades financeiras. Certo evento está impedindo você de desfrutar da liberdade financeira. Sonhar com cartão de crédito perdido. Sonhar em perder seu cartão de crédito dentro da carteira indica seu descuido no aspecto financeiro de sua vida desperta. Talvez você gaste dinheiro livremente sem saber como e por que o gasta. Sonhe com cartão de crédito no limite. Se você maximizar seu crédito no sonho, isso significa que você está se excedendo financeiramente. E você está atrasando as consequências de suas ações. Por exemplo, seu hábito de gastos negativos pode eventualmente alcançá-lo e levar-lo à falência. Sonhar em abrir ou solicitar um novo cartão de crédito simboliza uma sensação de liberdade financeira para fazer ou adquirir as coisas que você precisa. Você se abrirá para novas oportunidades e contratos. No entanto, esteja ciente de exagerar, pois você pode se machucar a longo prazo. Sonhar com consolidação de cartão de crédito. Sonhar com consolidação de cartão de crédito sugere que você assumirá a responsabilidade por seu futuro financeiro. Você está tomando medidas para pagar suas dívidas tóxicas para que você possa gerenciá-las melhor. O sonho prenuncia que você organizará situações urgentes e as adiará para mais tarde. Sonhar que usa cartão de crédito. Embora pareça aleatório, é mais do que comum sonhar que usa cartão de crédito. Sonhar que está usando um cartão de crédito possui diversos significados, como por exemplo, descarga de emoções, prosperidade, novos relacionamentos e responsabilidade. O cartão de crédito é uma ferramenta versátil que pode acabar te ajudando ou prejudicando a longo prazo, dependendo de suas escolhas e ações. Essa situação de escolha e consequência é uma realidade que fica aparente com a vivência. Use as interpretações a seguir para virar as chances a seu favor. Sonhar que compra com cartão de crédito. Você deve reconhecer mais que você está recebendo ajuda de espíritos e boas energias no seu caminho. Ao sonhar que compra com cartão de crédito, é importante você utilizar a interpretação do sonho a seu favor, tornando a gratidão um hábito. O cartão de crédito pode agir como agente facilitador, mas exige que você faça a sua parte, assim como a energia. Para continuar usando essa energia positiva ao seu favor, é fundamental que você devolva vibrações boas e altas para o universo. Sonhar que está devendo em um cartão de crédito. Suas responsabilidades te trazem sentimento de preocupação, e isso te levou a sonhar que está devendo em um cartão de crédito. O estresse do dia a dia, e o pensamento intrusivo de que você não está fazendo o suficiente acabaram afetando seu subconsciente, resultando nesse sonho. É importante que você reconheça seu progresso, e suas conquistas, e se lembre sempre de separar um tempo para dar pausas. Uma dica que irá te ajudar nesse processo é criar um planejamento, e listas de afazeres para ir marcando o que você conseguiu completar ao longo do dia, trazendo a sensação de dever cumprido no fim do dia. Sonhar com cartão de crédito sem limite. Novos ciclos e oportunidades estão chegando, mas tome cuidado, pois também há grande possibilidade de chegar em amizades falsas. A mensagem transmitida ao sonhar com cartão de crédito sem limite, é que você deve ter cautela com as suas ações. Mesmo que o momento pareça propício para evitar preocupações e restrições, é inevitável que haja consequências quando se age sem pensar. Quando a oportunidade de agir errado vier, siga seu instinto e pense duas vezes. Assim como gastar dinheiro com um cartão de crédito pode ser prazeroso durante o momento, as consequências podem afetar a sua vida em longo prazo. Esse sonho veio como aviso e não deve ser ignorado. Sonhe com juros e taxas de crédito. Sonho sobre cartão de crédito interesse. Sonhando com juros de cartão de crédito ou taxa que é muito alto significa desequilíbrio ou a luta em uma situação pessoal ou assunto de negócios. Pode indicar que alguém está exigindo de mais de outro. Esteja ciente de pedir favores de outras pessoas em breve, pois você estará interessado nesses favores. Sonho sobre cartão de crédito taxa anual. DREAMIN sobre o pagamento de taxas anuais de cartão de crédito refere-se a taxas de adesão ou do clube para a vida de vigília. Para aderir a uma determinada posição social, você terá que estar pronto para pagar certas taxas de adesão para desfrutar de tratamentos exclusivos. Sonhe com bônus e recompensas de cartão de crédito. Sonhe com recompensas de cartão de crédito. Usar ou obter recompensas de cartão de crédito sugere que você ganhará recompensas por sua credibilidade. As pessoas lhe darão negócios devido à confiança. E você poderá lucrar com base na confiança e na cooperação. Sonhar com cartão de crédito quebrado. Sonhar com cartão de crédito quebrado é um pedido para que você processe melhor as suas emoções. Experiências indesejadas acontecem e podem acabar se tornando um fardo ou um peso. Esses pensamentos automáticos prejudiciais podem ser um obstáculo que torna sua caminhada mais difícil. E por isso é preciso aprender a encarar e lidar com o que você sente da forma mais saudável possível. O autodescobrimento e a autoanálise podem ser difíceis, mas são processos necessários para a formação da autoimagem. A criação da autoimagem é um degrau para a independência e a confiança em si mesmo. Sonhar com cartão de crédito novo. Você está prestes a entrar em uma fase nova de sua vida, e isso pode ser assustador. Sonhar com cartão de crédito novo significa mudanças, novas responsabilidades e oportunidades. Durante esse processo, é fundamental que você cuide de si mesmo e priorize a saúde física e mental acima de tudo. Não se sobrecarregue. Assim como a pessoa que não controla os gastos com o cartão de crédito paga juros, a pessoa que age sem pensar nas consequências também paga um preço. Primeiramente, busque a racionalidade e siga sua intuição. Sonhar com cartão de crédito destruído. A mensagem transmitida ao sonhar com cartão de crédito destruído é que você deve cuidar da sua saúde física e do seu corpo no plano material. As vezes a correria do cotidiano, ou até mesmo a procrastinação acabam te impedindo de cuidar do seu próprio corpo, e é importante mudar isso. A mudança não tem a ver com a estética, e sim com a saúde do organismo em si. Crie uma rotina e hábitos saudáveis, mas não fique indo atrás de transformações irreais ou mudanças no seu físico. Nossos corpos são temporários se você deve valorizar a pele em que você está atualmente, aprendendo a amá-la. Sonhar com cartão de crédito roubado. Você está escondendo alguma insegurança e tem medo que alguém descubra e acabe te expondo. E isso te levou a sonhar com cartão de crédito roubado. Não tolere amizades que te façam sentir inseguro. Caso a pessoa seja tóxica e faça de tudo para chamar atenção, inclusive espalhar seus segredos, se afaste dela. Manter-se na presença de pessoas tóxicas será prejudicial a longo prazo. Criando pensamentos automáticos prejudiciais que podem acabar causando ansiedade desnecessária. Caso você já reconheça sinais de que alguém te prejudicou, é importante que você analise como amenizar as consequências desse relacionamento. Seja ele platônico ou romântico. Sonhar que perde cartão de crédito. Se você sonhou com cartão de crédito, é provável que você esteja sobrecarregado e está com medo de esquecer algo importante, como consequência da enorme quantia de afazeres no seu dia a dia. Caso isso seja possível, tente diminuir a quantia de responsabilidades no seu cronograma e descanse um pouco. Perder o cartão de crédito é uma situação estressante e preocupante, e esse sonho é apenas uma projeção de seus sentimentos de maneira abstrata. Use a mensagem transmitida como meio de analisar e processar seus sentimentos. Sonhar com senha de cartão de crédito. Sonhar com senha de cartão de crédito significa que uma grande oportunidade que exige responsabilidade e compromisso será oferecida para você. Prepare-se para o momento que ela chegar através de muito estudo e se aprofundando em sua área do conhecimento. Esse sonho representa um bom presságio e que uma nova era de sua vida está chegando, trazendo mais facilidade e estabilidade financeira. É importante que você esteja preparado e mantenha uma mentalidade voltada para a prosperidade durante o processo. Sonhar que ganhou um cartão de crédito. A energia que você emana trará prosperidade e facilidade em sua vida, e por isso você sonhou que ganhou um cartão de crédito, foi uma mensagem do que acontecerá. Embora sonhar que ganhou um cartão de crédito seja um bom presságio, não é recomendado que você pare de se importar com as consequências de suas ações. O cartão de crédito pode ser uma ferramenta facilitadora, mas quando o mal administrado pode acabar em dívida. Logo, não se deixe levar pelas aparências e mantenha uma postura de seriedade e disciplina perante qualquer situação. Sonhar que tem um cartão de crédito. Embora seja um sonho comum, sonhar que tem cartão de crédito significa que você é uma pessoa ambiciosa. Isso não é necessariamente ruim, afinal, a ambição é o que motiva os sonhos e leva as pessoas para situações melhores. Porém, quando em excesso, a ambição pode acabar se tornando obsessão. A ganância pode acabar levando o indivíduo a trabalhar mais do que o necessário e prejudicar seu psicológico. O hábito de trabalhar exacerbadamente pode acabar virando um obstáculo no seu caminho para o sucesso. Portanto, é fundamental manter-se estável durante toda a jornada, e a exaustão impede isso. Sonhar com muitos cartões de crédito. Sonhar com muitos cartões de crédito é indício de que você recebe mais ajuda e admiração externa do que imagina. Muitas vezes, na busca pela validação, você acaba não percebendo as pessoas que já estão ali do seu lado acompanhando cada passo de sua jornada. Tanto a física quanto o espiritual. É recomendado que você demonstre mais gratidão e os seus sentimentos para as pessoas que te apoiam. Busque estar mais presente e lembre-se de que é impossível agradar a todos. Sonhar com cartão de crédito emprestado. A interpretação de sonhar com cartão de crédito emprestado varia de acordo com o seu ponto de vista. Caso você esteja emprestando cartão, você é uma pessoa generosa e sempre está lá por seus amigos e familiares quando precisa. Quando o assunto é mobilização em equipe, você é a pessoa com quem todos contam. Já quando alguém esteja te entregando o cartão de crédito no sonho. A mensagem trazida pelo sonho é de que você tem amigos leais e que estão do seu lado para o que der e vier. Significado geral. Sonhar com cartão de crédito. Significado sonhar com cartão de crédito. Sonhar com cartão de crédito está relacionado à sua credibilidade e reputação. O cartão de crédito pode simbolizar uma pessoa com dívidas e seu comportamento quando o assunto é dinheiro e trabalho. Sonhar que você perde seus cartões de crédito indica que não tem cuidado adequadamente ou dedicado pouco tempo para tratar de assuntos importantes. Sonhar que alguém está roubando seus cartões de crédito significa que algo ou alguém está roubando de você sua energia vital.